E o fim de semana, mais uma vez, foi de tristeza para famílias de pessoas que morreram em estradas da nossa região. Em Valparaíso, a Polícia Civil investiga o que causou a batida entre um carro e uma carreta. O acidente foi na rodovia Marechal Rondon. O rapaz, que dirigia o carro que bateu na traseira da carreta, morreu no local e já foi enterrado. Já a passageira que estava com ele ficou gravemente ferida e continua internada. E deve sair em até 30 dias o laudo que vai apontar o que provocou um capotamento na vicinal que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul. Segundo a polícia, o que se sabe até agora é que o motorista teria perdido o controle da direção em uma curva. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas. Os sobreviventes foram atendidos na Santa Casa de Votuporanga.